Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar ligada ao problema e o Ministério Saúde. Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar. Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar de Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar. Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar de Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar de Bancada Governo. Bancada do Governo e o Parlamento Nacional. Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar de Bancada Governo receita a recomissão de inquérito parlamentar de Bancada Governo. ou de melhor votação. O governo começou no dia 1 de julho. Agora, o inquérito só começa no dia de setembro de 2023. Mas a bancada do governo russo se tornou em setembro. Se começa no dia de setembro, o inquérito começa no dia de setembro. Mas a oposição concorda. Nós conseguimos votar. Nós conseguimos votar. Nós concordamos. Nós conseguimos votar. Nós conseguimos votar. Nós conseguimos votar. Nós conseguimos votar. Fica sem efeito. Antes, eu fui lá em julho. Deputado Nain Roura, que se bancou a oposição, Fretelín, exige a Tukri, a Comissão do Inquérito Parlamentar. A investigação do Ministério da Saúde relaciona o que se abarra com o Parlamento Nacional Simo e inclui o número de mortalidade. Aumenta. Marito da Costa, Zémen. Marito da Costa.